Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez e sempre em busca, é claro, de assuntos importantes e que interessa toda a comunidade. E hoje o nosso assunto é claro, é autismo. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa apresenta? Se é a criança, o jovem e assim por diante. Eu hoje vou conversar com Débora Simões, psicóloga clínica, atendimento online e presencial, atendimento crianças e adultos e casais, palestrante, psicopedagoga e locutora gospel. Quem que já assistiu ela? Eu gosto de assistir, sempre que eu tenho tempinho, estou lá assistindo a Débora e é muito gostoso porque sempre com convidadas especiais. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, prazer receber vocês aqui no consultório. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa apresenta que já pode ser indícios de autismo? Então, o autismo é o transtorno do espectro autista, que é a UTEA. Ele pode a criança apresentar logo desde pequenininho. De alguns meses já dá pra identificar a criança com aquelas características. Então é desde muito pequeno. Se a gente tiver um olhar pra essa criança, consegue identificar muito cedo. E o quanto mais cedo, melhor é pra criança, porque entra com a intervenção de terapias, de acompanhamento específico pra essa criança autista. Verdade. Eu já observei, assim, muitas mães conversando, às vezes em consultório, porque o programa da Tamir já tem 25 anos, então nós entramos em muitas clínicas, hospitais. E a gente pergunta, qual foi os primeiros sintomas que a sua criança teve, né? Daí, assim, sentar no carro, por exemplo, ou na cadeirinha, se joga pra trás, já vem pra frente, pula no sofá ou na cama, não tem noção do perigo. Então, aquela criança que fica livre, leve e solta. É, praticamente isso. Tem essas características também. Não tem noção do perigo. É, são inúmeras características. A gente tem que observar se tá dentro daquela característica e dentro daquele período de idade também, né? Então a gente observa a criança que anda nas pontinhas dos pés, né? As crianças que têm a parte sensorial comprometida. Então são aquelas crianças que não gostam de ter contato com textura, não gostam de escovar, muitas das vezes, os dentes, porque, né, o sabor do creme dental incomoda bastante essa criança. Lavar os cabelinhos, então o shampoo, quando escorre, né, eles choram bastante. Então são inúmeras características. Até mesmo enfileirar os brinquedos, isso é uma característica bem típico dos autistas. Eles gostam de enfileirar tudo que eles estão brincando, né? Eles têm hiperfoco em algum brinquedo. Então, enquanto as outras crianças estão empurrando o carrinho, ele tá lá girando a rodinha do carrinho, vamos colocar assim. Então, é uma brincadeira diferenciada e a gente consegue observar isso nas terapias, né? Quando a mãezinha traz a criança. Agora, essa criança, ela precisa de atenção o tempo todo ou não? Precisa. O normal, uma criança já precisa de atenção. Essas, mais ainda. Porque, realmente, igual você disse, é como se elas não tivessem a noção do perigo, né? Então, elas agem de uma maneira diferente. Então, elas se arriscam mais. E aí é onde se torna perigoso mesmo. Elas sobem, elas pegam materiais que não podem estar pegando. Então, tem que estar atento. Essa coisa tem que ter um perigo. Isso mesmo. Então, tem que ficar sempre alguém... Sempre de olho. Por isso, vem um cansaço também pra essa família, né? Porque a família também fica com uma sobrecarga. Então, é onde que eu dou suporte pra essas famílias também, né? Pra mãezinha, dou um apoio pros pais em geral, pros irmãos. Porque quando chega essa criança, né? Com esse laudo, muda bastante o funcionamento dessa casa, né? Ela precisa de um tratamento especializado? É importante procurar. Geralmente, o próprio neuro, quando dá o laudo, ele já faz os encaminhamentos, né? Pra psicopedagoga, precisa fazer esse acompanhamento. As terapias é muito importante pra criança. É onde eu atendo as crianças autistas, por esse motivo, que é a importância das terapias. Muitas das vezes, eles demoram a falar. Então, eles precisam de fono. Então, tem que fazer acompanhamento com fono. Acompanhamento com nutricionista. E por aí vai de acordo com a demanda dessa criança. Porque, por exemplo, se a criança tem uma comorbidade dentro do autismo, Um exemplo, a seletividade alimentar. Precisa fazer acompanhamento com a nutricionista. Entendi. Agora, que tipo que é a terapia que você faz com uma criança que é autista? Então, o adulto, a gente recebe de uma forma comunicando, né? Sentado e como estamos aqui. Agora, com a criança, é um atendimento diferenciado. A gente tem todo o material pedagógico ali, né? Que a gente atende a criança de uma forma lúdica. Então, é brincando que a gente vai passando toda essa informação para a criança. Que elas acham que estão só brincando. Mas, na verdade, a gente está fazendo essa comunicação com a criança. E eles se saem muito bem. Tem relato de muitos pacientes que estão em atendimento. E tem dado bons resultados. Porque daí dá o resultado em casa, o resultado na escola. Então, ajuda muito as terapias. Tem muitos tipos de autismo? É um só. Então, a gente classifica por nível, né? Existe o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, assim, o nível 1, ele é considerado leve, moderado, né? E o grave. Mas não quer dizer que o leve... Ah, é um autismo leve. Não é isso, que ele é leve. Não, pelo contrário. Ele precisa de muito suporte também. Então, ele é de suporte leve. E o nível 2 é de suporte moderado. E o 3, um suporte a mais. Com mais horas de terapia. Com mais horas de atendimento para essa criança. Muitas das vezes, o nível 3 precisa de uma medicação. E por aí vai. Agora, o adulto, ele pode desenvolver também o autismo? Ou a criança nasce com o autismo? Isso mesmo. Ele já nasce com o autismo. Ele não desenvolve. Ele não vai desenvolver durante a vida dele? Não. Muitas das vezes, esse diagnóstico, ele é tardio. Então, ele acaba descobrindo com uma idade mais avançada. Vamos dizer assim. Igual, eu tenho pacientes que estão no processo de laudo, de testes, com 25 anos. Então, estão descobrindo, tendo esse laudo agora. Algumas crianças mais cedo, outras mais tarde. Mas é genético e já nasce com o autismo. Agora, a criança que é a portadora do autismo, por exemplo, ela com todo o tratamento, com as terapias e tudo mais, né? Ela pode, claro, durante o tratamento, mas ali na frente, ser uma pessoa normal também. Na verdade, o autismo, ele é uma pessoa normal, né? Porque não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. É uma criança agitada. Isso, vamos colocar assim. É um transtorno, né? Então, assim, não é que fazendo as terapias, ela vai deixar de ser autista. Não é isso. E também, a gente não se fala em cura, né? Do autismo. O que que acontece? Tendo todo esse suporte, fazendo um acompanhamento, ela não vai progredir. Ela vai estacionar aquele comportamento dela. Vai saber lidar melhor com as situações que ela vai enfrentar, né? Mas ela continua sendo autista, né? Ela vai saber lidar melhor com essa questão. Verdade. O que que é TEA? É o transtorno do espectro autista. É quando essa criança, esse adulto, ele tá no espectro, né? Então, ele desenvolve N características aí por ele estar no espectro. Aí é onde que faz os exames, tudo que é detectado. Faz os exames. Na verdade, são testes, né? Porque assim, não existe um exame laboratorial, né? Não existe um exame. São testes, né? São testes, é feito uma anamnese, né? Que a gente faz com essa criança, com a família. E aí, observa que essa criança tá dentro do espectro. E daí ali começa todo o trabalho. Todo o processo. E claro, uma equipe que está aí preparada para atender essa criança. Porque assim, não é de um dia para o outro, não é de uma sessão para a outra, de um mês para o outro, que essa criança vai evoluindo. Ela leva um tempo, né? Mas ela consegue ter bons resultados com a terapia. A criança autista, ela dorme bem? Ela come bem ou não? Então, aí é que às vezes dificulta para alguns pais, né? Chegar nesse diagnóstico. Porque nós não podemos generalizar essa criança autista. Porque há aquelas crianças que dormem muito bem. E há aquelas crianças autistas que têm problema no sono. Que não dormem, precisam de uma medicação, isso. Há aquelas crianças que têm seletividade alimentar. Não comem basicamente, praticamente nada. E tem aquelas que já desenvolvem a compulsão alimentar que comem, né? Desesperadamente. Então, assim, cada criança autista é único mesmo. Tem as suas próprias características. Não podemos generalizar. Lógico que tem algumas características que é nítido nesse comportamento dessa criança. Então, pessoas portadoras do autismo, por que a gente fala o cordão, a birra e a crise? Porque tem criança que os pais, às vezes, não têm nem noção também o que que está acontecendo com a criança. A criança se joga no chão, ela faz tanta birra, ela bate. Eu já vi isso, tá? Ela bate tanto os pezinhos que o calcanhar dela sangra. E ela não para de gritar e faz. E quem está por perto, se chegar alguém por perto, ela puxa o cabelo. Ela fica agressiva. Por quê? Isso faz parte? Esse aí é o leve, médio? Então, vai depender muito da condição. Essa criança, o ambiente... Não é só os autistas que fazem isso. Não, porque vai depender muito do ambiente que ela está. Que ela está. Vamos supor, a criança que ela tem a parte sensorial ali comprometida, se ela está num ambiente que tem muito som, muito barulho, muita informação, ela vai desenvolver uma crise. Porque aquilo ali fica muito pesado para ela, para ela lidar com essa situação. Então, ela acaba entrando numa crise. Outras crianças... Por isso que a gente vê algumas crianças, que elas tampam o ouvidinho, né? Quando estão em um lugar muito agitado, de muito barulho. Elas não gostam de barulho. Algumas não. Já outras gostam, já vi também outras crianças que gostam de ficar naquele lugar que é fechadinho, onde tem a bateria. Já vi crianças autistas dentro daquele lugar, porque gostam de... Isso. Então, vai muito de criança para criança. Do autismo, né? Cada criança, ela é de uma maneira... Por isso que é muito específico. A gente tem que ter um olhar para essa criança. Por isso, esse suporte para os pais saber lidar com a sua criança autista. Porque, ah, mas o filho da amiga age dessa maneira. Mas pode ser que o dela não vá agir dessa maneira. Então, existe muita diferença em crise e em birra, né? A birra é como se você tirasse algo dessas crianças, essa criança já vai... Ficar se apavorada. É, se apavorar. Isso aí é todas as crianças. Na verdade, tem uma birra porque ela quer tal brinquedo e naquele momento não podemos deixar pegar. Ela vai se jogar, ela vai... É uma birra. Agora, a crise... Mas não é uma forma de chamar a atenção dos pais como onde as crianças normais fazem? Às vezes, essas crianças estão chamando a atenção, estão fazendo birra. Agora, as crises não é... não está chamando a atenção. Ela entra em crise, muitas das vezes, sem ter um motivo aparente. Isso. Você não precisa tirar algo da mão dela para ela entrar em crise. Muitas das vezes, o próprio ambiente faz com que ela desenvolva uma crise. Verdade. Você tem um filho autista? Tenho. Tenho um filhinho de cinco anos. Há dois anos eu recebi o laudo... O Isaac. O Isaac. Isso. Eu recebi o laudo dele há dois anos, né? De autismo. E aí a gente vai aprendendo muito mais a lidar, né? Até porque eu atendo nessa área e me chamou a atenção aprender muito mais por ele. Você já estava atendendo? Já estava. Sempre atendi. Depois veio o Isaac. Aí ele chegou. E como você percebeu, Débora? Então, eu comecei a reparar, a perceber nele. Ele comia de tudo. Então, a primeira característica que foi observado no Isaac foi ele parar de se alimentar. Então, ele tem uma seletividade alimentar severa. Então, ele não come basicamente quase nada. Ele só come um morango ali, uma calabresa, uma pipoca, um suco e pronto. Então, ele desenvolveu essa seletividade alimentar que ele não come. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção ele brincar enfileiradinho os brinquedos dele, né? Na idade dele, ele não tem uma idade para ser organizado ainda, como muitos dizem. Ah, mas ele é organizado. Não. Tem que ver se ele está dentro daquela idade de organização. A gente tem que estar muito atento à questão das fases do desenvolvimento da criança, né? Isso conta muito. Então, ele estava enfileirando os brinquedos, ele andava na ponta dos pés, ele não gostava de calçados, né? Ele não vestia sapato. Ele ia para a igreja sem sapato, ele ia para o parquinho sem sapato, né? Então, fazendo as terapias, ele faz acompanhamento. Hoje, ele já consegue usar o calçado, a meia dele. Ele tem resistência com roupa, ele não gosta muito de trocar as roupinhas dele. Ele sempre quer as roupinhas mais folgadinhas, nada muito apertado. Até eu gosto. É, então, né? Bem isso. Nós queremos nos sentir à vontade, né? E com o calor que faz, nós não queremos nada apertado. E eles são muito carinhosos. Quando ele gosta, ele gosta mesmo. Mito isso, né? Deixar bem claro para as pessoas que... Ai, o autista não gosta de abraço. O autista... Que é uma criança agressiva. Que muitas das vezes, ele não vai gostar, ele não quer naquele momento. Mas no momento dele, ele vem me beijar na hora que ele quer. Ele me abraça na hora que ele quer. É no momento dele. Então, a gente respeita, a gente entende como que é o funcionamento dessa criança autista. Bom, você está tendo aula todos os dias e uma aula prática. É isso, na prática. Na prática. E na prática nós aprendemos muito. Isso. Débora, você falou que ele se alimenta muito pouquinho. Mas ele fica em deficiência, é claro, de vitaminas, proteínas, minerais e tudo mais. O que você faz para complementar a refeição dele? Então, agora a nutricionista passou um suplemento sem sabor até, porque não pode ter sabor. Senão, ele já percebe e não toma. Ele não gosta. Para colocar nesse único suco que ele toma. Daí, ele começou a entrar agora com esse suplemento. E por isso, eu sempre digo, a gente sabendo lidar com essa criança, fica mais leve. Porque, senão, a gente bate muito de frente com a criança. Isso se torna mais difícil para a criança. Na verdade, com certeza. Agora, a criança, quando ela começa a se tratar com você, ela chega até você com que idade? Ela já tem que estar sabendo se comunicar ou não? Então, para mim, chega criança de tudo quanto é a idade. Já chegou com dois aninhos, um ano e pouquinho, que a mãe começou a perceber algumas características, já trouxe para eu avaliar. E aí, eu fiz um encaminhamento para neuro também. E de todas as idades, a gente observa, a gente tem um olhar mais específico para essa criança. Então, todas as idades, estamos atendendo. Muitas vezes, quando nós falamos de crianças, que elas são portadoras de algo, são crianças especiais, nós já lembramos dos pais. Com a profissional, vamos imaginar a criança que com a Débora, ela está bem, ela está brincando, ela está curtindo. E depois, ela vai para o espaço dela, que é a casa dela junto dos pais e dos irmãos. Mas, em casa, Débora, sempre a continuação daqui em casa acontece ou não acontece? Então, isso é muito importante que você está falando, porque é um conjunto, né? Claro, não, eu não resolvo todos os problemas, né? É um trabalho em conjunto. Por isso, eu trago essa família para junto das terapias também. A cada sessão que tem, eu já chamo esses pais, né? Dou um feedback, vou passando como os pais devem atender essa criança em casa também. E eles vão também trazendo para mim como que essa criança está se comportando. Tenho também o contato com a escola, então é escola, família e terapia. É um conjunto. As crianças vão para o colégio normal junto com as outras crianças? Sim. Não tem problema nenhum? Algumas crianças... Elas não causam nenhum problema? Algumas crianças, né? Até porque é o direito da criança autista, ele ter um professor auxiliar. Então, dependendo do caso, se a parte pedagógica dela está comprometida, aí ela tem o professor auxiliar. O Isaac tem? O Isaac tem um professor, porque ele tem... São três autistas na sala do Isaac. Tem o professor que acompanha ele também. Menos mal, tem três. Tem três aí para dar atenção. É. Então, fica mais... E ele se entende bem, as crianças autistas? Ele, por exemplo, que está na sala de aula com mais duas crianças? Algumas vezes não, né? Eles são pequenininhos ali, não entendem muito. Algumas das vezes deixam ele mais de lado, porque às vezes ele não consegue acompanhar, não consegue entender de uma forma mais clara. Precisa de um apoio maior para ele. Mas ele está se saindo muito bem. A escola ajuda muito. Essas crianças, elas sofrem bullying? Muitas vezes só. O Mion bate muito em cima disso, né? O apresentador, né? Isso mesmo. Ele bate muito porque ele tem um filho que ele também... Exatamente. Ele está sempre em sintonia com esse filho, faz de tudo para que esse filho fique bem. O filho não gosta de barulho. E as crianças, por exemplo, estão ali gritando, para, para, para de alguma brincadeira. E outras pessoas que não entendem, continuam. É onde que ele desenvolve uma crise. Porque se ele está pedindo para parar, vamos parar antes dele desenvolver uma crise. Então, algumas mãezinhas, algumas pessoas, né? Vão lá, mas está dando manha. Ah, faz o que ele quer. Não, não é isso. É que atende essa criança antes. É a crise que ele está pedindo. Isso, antes dele desenvolver uma crise maior ali. Por isso, existe até mesmo o cordão para identificar essas crianças dependendo do local. Porque eles não têm realmente paciência para ficar numa fila de espera, né? Ambiente muito agitado, muitas pessoas. Eles não conseguem se adaptar. Débora, você tocou num assunto que eu achei bastante importante. Há tempo atrás, eu fazendo matéria com a psicóloga, e nós falando do cordão, e até mesmo da carteirinha do autista. Isso. Eu não sei se isso vigorou ou não, mas eu lembro que eu fiz essa matéria que estava para vigorar essa lei. Isso. É, agora é. Porque depende do lugar que você chegar com a sua criança, se acontecer alguma coisa, você tem a carteirinha dela. Isso, é importante fazer essa carteirinha. É importante saber esses direitos. E onde que faz? Esse direito da criança. É o direito dela. É o direito. Porque assim, ela num caixa de mercado, por exemplo, ela não é prioridade. Ela não é preferencial, no caso. Ela é prioridade. Se não tem, se tem três pessoas no caixa preferencial, tem que abrir um caixa para esse autista. Porque se tem três lá na frente, ele vai virar tudo. Ele não tem paciência, vai virar a crise. Então, não é mais preferencial. É prioridade esse direito do autista. E aí, quando eu costumo, dependendo do local, né? Da situação, eu coloco esse cordão. Esse cordão é sobre o autismo. Identifica. Identifica o autismo. O identificador do autismo. Isso. Que ele é todo quadriculado. Ele é um quebra-cabeça pela complexidade que o autismo... Ele é muito lindo, Isabel. Eu conheci ele pessoalmente. É, ele é um fofo, né? Muito fofo. Pela complexidade que a gente está juntando as peças, né? Por isso é um quebra-cabeça, porque cada criança é única, né? O meu autista não é igual o outro autista. Então, pela complexidade... É diferente do outro. É. Então, algumas situações... Cada pessoa é necessidade. Isso mesmo. É, bem isso. Olha que bacana esse cordão. É um quebra-cabeça. É. Porque a tua convivência com o autista é assim. É um quebra-cabeça, né? É uma pecinha que você coloca por cima. Vai encaixando. E vai... E sabendo lidar, fica mais leve. E muito amor. Tem que ter muito amor. E só tendo, a gente tira de letra. É bem isso. Você é de muita paciência mesmo, minha amiga. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recado para os pais em casa. Para quem está nos assistindo. Porque passa na TV, passa no digital. E se você, mãezinha, vocês pais, se identificaram com quem nós conversamos, com esse bate-papo descontraído. Se vocês identificaram e tem alguém, uma criança, que tem mais ou menos esses sintomas. Então, você deve procurar um profissional. É a hora de você deixar os seus contatos, por favor. Ah, perfeito. Obrigada. Então, essas famílias que identificam alguma característica dessa criança, não demore para procurar ajuda. Quanto antes é melhor para essa criança, é melhor para a família poder saber lidar melhor com essa criança. Então, qualquer tipo de características que é para estar dentro daquela fase da criança, do desenvolvimento, e não está. Ah, é para ela estar falando algumas palavrinhas já dentro daquela idade. Se ela não está, se ela está com atraso de fala. Um exemplo, né? Se é um exemplo entre vários. Já procure o especialista. Isso vai fazer uma diferença muito grande. E eu atendo em dois locais. Nós estamos aqui no consultório. E atendo lá numa sala no centro também. Eu atendo crianças, dou suporte para a família, né? De autista. Atendo adultos, adolescentes, porque essa idade também é adolescente. Eles estão se descobrindo, né? Estão saindo da fase criança para ir para o adulto. Então, eles ficam ali meio que confusos. Atendo adolescentes também. E se precisar, faço palestras também. Então, pode entrar em contato. O meu Insta, posso passar meu Insta, né? Claro, deve. Psico Débora Simões. E pelo meu WhatsApp também. Estou à disposição no que precisar. Muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês. Que Deus te abençoe grande. Amém. Muito obrigada pela visita. Nós temos que levar a informação sempre para as pessoas, gente. E é isso que nós fazemos, né? Problema Tamires, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Segue o programa da Tamires. Lá no YouTube tem matérias sobre autismo. Nós temos várias outras matérias que falam da saúde da pessoa, tá bom? E inscreva-se e curta o nosso trabalho, ok? Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram. Estamos por tudo. Nós estamos na TV, aqui em Foz e também pela rede TV, ok? Beijos, abraços e eu volto. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.